Meus amores, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula de matemática, tá? Crianças, vocês em casa agora vão pegar o caderno de matemática de vocês. Nós vamos trabalhar no nosso caderno hoje a adição e a Tia Nova vai introduzir com vocês também a subtração. A adição é o ato de você somar, de você juntar, não é mesmo? E a subtração, a gente vai subtrair, nós vamos tirar uma quantidade de outra. Vocês já aprenderam isso lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro e agora novamente no quarto vamos trabalhar esse modelo daí, tá? Então, pegue o caderno de matemática, coloque em a data, ó, hoje é quarta-feira, dia 17, do 3 de 2021. Vamos escrever tudo isso aqui aí no caderno de matemática agora, vamos lá? Ó, adição de números naturais, tá bom? Aí você pula a bolinha e coloca, adição. Todo mundo aqui na sala vai me ajudar, vamos ver o que está escrito aqui? Adição. É a operação que junta, reúne ou acrescenta uma quantidade a outra, é aquilo que eu falei. Você junta uma quantidade a outra, você pode adicionar uma quantidade a outra. Então, criança, você que está aí no caso, ó, escreva tudo isso aqui no seu caderno de matemática, depois você vai pular o aluno e vai colocar. Termos da adição, vocês lembram, né? Vamos lá, meus amores, eu tenho aqui, ó, 24 mais 3, mais 3, e deu quanto? 37. Não escutei. 37. O primeiro termo chama o quê? Parcelo. O segundo termo. Parcelo. E o resultado é uma aula total. Você que está aí em casa, anote tudo aí no seu caderno, por favor. Depois que você anotar tudo, ó, anote para o vídeo para você escrever isso aqui. Depois que você escrever, você vai botar o vídeo para ver a explicação sobre a adição, tá bom? Então, ó, o que a tia está falando? Escreva isso aqui tudinho na parada do vídeo. Depois que você escrever, que você vai continuar a aula, tá bom? Que a tia vai prosseguir agora com as crianças na sala. Escrevam aí, agora, exemplos. Escreveram, crianças, na sala? Exemplos. Então, a tia vai passar várias adições agora, tá? E nós vamos fazer uma de cada vez que a tia vai tirar as dúvidas de vocês agora. Tem criança que ainda está com dúvida aqui na sala. E eu tenho certeza que em casa também deve ter criança que está com dúvida na adição. A primeira adição que nós vamos copiar aí, ó, por uma linha, depois da palavra exemplo, pode copiar. Vocês na sala, quem está em casa também. 364 mais 31. Meus amores, lembrando, número embaixo de número, tá? Para não errar. Número embaixo de número. Anotem aí essa primeira adição. Agora, todo mundo anotando. Você em casa também, ó, pode anotar essa adição aí pra mim. Anotaram? Sim. Escreveram? Sim. E você em casa, você escreveu a primeira adição aí? Vamos esperar só pra ele que terminar de anotar. Vamos lá, primeira adição. Agora eu quero que eu preste bastante atenção, hein? Você em casa, você aqui na sala, bastante atenção. Olho bem aberto, ouvindo bem aberto, vamos prestar atenção na explicação da tia. A primeira adição. Quando eu vou me envolver na adição, eu começo por onde? Por onde? Pela casa da unidade. Todo mundo sabe. O quarto está na casa de quem? Unidade. Deixa eu te trocar o pincel pra destacar um pouco. Vitor, por favor, amor, agora eu quero que a atenção, tá? Pode anotar. O quarto está na unidade. O seis? Dezena. Dezena. E o três? Centena. Centena. Então, meus amores, toda curta que você for fazer, pode ser adição, pode ser subtração, tá? Até multiplicação. A gente sempre vai começar, ó, de trás para a frente. Sempre pela casa da unidade aqui. Então, vamos lá. Nós vamos somar, não é isso? Então, minha ajuda. Quatro mais um? Cinco. Seis mais três? Novo. E três? Tem alguém aqui? Não. Então, se for o zero. Vamos ver. Treze de nove e dez cinco. Três. E o outro? Treze de nove e dez cinco. Se você quiser, pode colocar o zero aqui, mas não é obrigatório, tá bom? Não é obrigatório, tá? Então, ficou quanto a primeira? Treze de nove e dez cinco. Essa é a minha primeira continha. Precisou subir o número para a casa do vizinho? Não. Então, essa nossa primeira conta, ela não precisa ser reagrupada. Ela não precisa de reagrupamento, tá bom? Quando a gente vai mandar o número para a casa do vizinho, aí a gente utiliza o reagrupamento. Ok? Essa aqui é uma adição normal. Vamos mais um exemplo. Pode fazer até do lado aí, ó, do caderno, tá bom? Você agora vai ter uma adição por três porcentos. Trezentos e cinquenta e três, né? Mais trezentos e vinte e seis. Mais um vinte e um. Cadê? O sinal de margem você coloca aqui embaixo. Da forma que a Tia Nova fez aí, ó. Você em casa vai anotando, tá? Eu vou passar dando uma olhada aqui na sala. Essas crianças estão anotando. Não. Tchau. 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 E aí Em cima da linha, trazendo o seu, embaixo você coloca 21 aqui embaixo do seu, não, em cima da linha, você não tem a linha, você está em cima da 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 linha, você pode encontrar aqui embaixo, isso não é demais, você observou até a série lá, então, uma, duas, três, tem que passar por cima, um, Meus amores, olha só, quando você for copiar uma operação, você tem que prestar atenção, quantas passagens tem essa pontinha aqui? Três, olha, eu tenho 351, mais 226, mais 21, são três passagens, e lembrando, número embaixo de número, todos copiados? Sim, então vamos responder juntinho? Me ajudem, tá? Começando pela casa da unidade, você encada para essa atenção, um mais seis? Três, sete mais um? É um億, coloco embaixo do número, alto, agora vamos para a casa da dezena, cinco mais dois? Sete, sete mais dois? Nove, e agora? 3, qual o resultado? Três, seis, sete, 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 sete! Essa operação, ela precisou de reabrucamento? Não, ela adicstou no março, vamos para o terceiro exemplo agora, Agora vou escrever aqui embaixo Por uma linha Duzentos e setenta e três Mais Cento e noventa E o Duas parcelas agora Duas Você em casa está anotando aí Está escrevendo tudo no caderno A tia hoje está revisando Subtração Não, desculpa, adição Só depois que a tia vai começar a subtração Tá meus amores Pode começar Você está esperando Você em casa já voltou a sua adição Número embaixo de número Não esqueça, vamos começar Pela casa da Unir Agora essa aqui Observe essa adição aqui Agora todo mundo tem que prestar atenção Aqui na tia Lucas, por favor, vamos lá Três mais oito Dá quanto? Onze Onze Posso colocar os dois números aqui? Não O que eu faço, criança? Coloco um embaixo e um em cima do céu Isso, ó Você em casa Presta atenção, ó Coloco um aqui E subo um para a casa da dez Número A tia sempre fala Coloca dentro do cinco Para você não esquecer de somar ele Se você esquecer de somar ele Você vai errar toda a operação Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou somar a dezena Um mais sete Oito mais nove Dezessete Coloco sete E subo um para onde? Dois Para a casa da cê? Tenho Vamos subir um bem para cá Tá vendo, hein? Você em casa Um mais dois Três Três mais um Quanto tiver a nossa contínua? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Essa adição aqui, ó Ela precisou de reagrupamento Tá bom? Ela precisou Porque a gente teve que subir o número Para a casa do meu bichinho Todos vão entender a nossa área? Então vamos mais um exemplo também Ó Mais um exemplo Você copiando Três parcelas agora, tá? Muita adição Três parcelas Trezezeis Mais duzentos e noventa e cinco Mais seiscentos e noventa e quatro Coloca o sinal de mais debaixo Pronto Tia deu licença aí, ó Vamos copiando Três parcelas, viu, Lucas? Número, Lucas Cada parcela, Lucas Por favor, tem uma linha, tá, gente? Ok? Bem organizadinho o caderno Criança, você em casa Anote aí essa pontinha Para que ela está dando uma olhada Para que os colegas estão anotando Está muito melhorando esse caderno Depois chega pra lá Prontinho, crianças? Vamos lá Você em casa copiou? Meus amores Quando for copiar a pontinha Dá um espaço de uma conta para a outra Porque senão seu caderno vai virar uma bagunça Tá? Dá um espaço de uma conta para a outra Vamos lá Começando pela casa da unidade Todo mundo aqui na sala me ajuda Vamos lá Seis mais cinco É... Onze 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 Mais quatro Quinze Quinze Coloca cinco E vou subir um para a casa da Dezena Olha aqui, você que está em casa Presta atenção, ó A tia subiu um para a casa da dezena Um mais um Um, dois Dois mais nove Onze Onze mais nove Vinte Vinte Coloca zero E subo dois para a casa da Dezena Dois mais três Cinco 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 Mais dois Sete Sete Mais seis Treze Deu mil Traszentos e Cinco Copiando aí, crianças, por favor Então a tia está dando vários adentos hoje de adição Eu estou tirando a dúvida aí, hein, crianças? Porque eu estou vendo que tem criança aqui na sala que está com dúvida Por isso que a tia nova está passando essa atividade hoje aí De adição E estou explicando os dois modelos Tanto a adição normal sem negrupamento Como a adição com negrupamento A tia vai parar esse lado para a gente continuar aí Só falta mais um, tá? Da adição A última exemplo a tia vai colocar bem aqui, ó Você vai ter três Novecentos e setenta e sete Três passagens Mais novecentos e novecentos e novecentos e quarenta e dois Copia aí, meus alunos, por favor Todo mundo está copiando Lembrando que é número embaixo de número, criança Não se esqueça, tá bom? A tia vai dar uma olhada de novo se as crianças estão copiando na sala Você convida aqui aí, por favor Vamos lá para o nosso último exemplo aí, ó Da adição Último exemplo da adição Por favor, vamos lá Começando pela casa da Uri? Da Sete mais nove, criança Nove Sete mais nove Dezesseis Dezesseis mais dois Dezesseis Dezesseis mais dois Dezesseis Coloca o oito, sobe e oito Observe, eu estou fazendo a reacupação, reacupamento Estou mandando o número para o meu vizinho Aqui foi um um para a casa da dezena, tá? Você que está em casa, preste bastante atenção Um mais sete Oito Oito mais nove Dezesseis Dezesseis Aí você põe dezessete na cabeça e põe quatro dedinhos assim, ó Dezoito, dezenove, vinte Vinte e um Topo um E sobe dois para a casa da sexta Tena Dois mais nove Onze 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 mais nove Vinte Vinte mais oito Vinte e oito Vinte e oito Está aqui, criança Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Dezoito Esse foi o nosso último exemplo aí, ó A adição A Tia Lava trabalhou com você nessa parte da adição aí, ó Tanto adições sem reacupamento Como adição com reacupamento Eu estou revisando esse conteúdo aí, tá? Porque nós já tínhamos trabalhado esse conteúdo no livro Como eu vi que tinha muita criança ainda com dificuldade Eu voltei o conteúdo para tirar as dúvidas, tá bom? Nós vamos continuar ainda no nosso caderno agora com subtração Crianças, agora vamos continuar aí no nosso caderno, hein? Na primeira parte a Tia Lava começou aí, né, no caderno A adição, onde vocês registraram aí no caderno Escreveram tudo sobre a adição A Tia Lava deu alguns exemplos sobre a adição no reacupamento Sem reacupamento Agora vamos escrever no caderno Subtração dos números naturais, vamos lá? Então, pulem a linha aí depois dos exemplos da adição Escreve aí no caderno Subtração dos números naturais Subtração é a operação que diminui Tira uma quantidade de outra Ou compara duas quantidades Subtração, então, crianças É o ato de você tirar De você diminuir Também de você perder quantidades Todo mundo sabe, né? Então, olha só Escreva tudo isso aí no seu caderno Pule a linha e coloque Termos da subtração Vamos lá, meus amores, aqui na sala vai ajudar? O 52, qual vai ter o nome dele? Noelho 31, subtraindo Subtraindo E o resultado? Restou de 41 Restou de 41 Então, anote tudo aí no seu caderno de matemática A conta foi 52 menos 31 Que deu 21 Depois que você copiar tudo isso aqui Se você preferir, dá uma paradinha no vídeo Copie tudo Para depois fazer alguns exemplos, tá bom? A tia vai continuar aqui com as crianças da sala Exemplos, olha só Temos três exemplos de subtração Vamos ajudar a tia a fazer aí Você tem aqui a primeira subtração 452 menos 141 Subtração, eu começo também pela casa da uni? Não Tá, então vamos lá 2 menos 1? 1 5 5, dá para tirar 4? Não Não? 5 Porque o 5 é maior, né? 5 menos 4 1 4 menos 1? 3 6 Essa é uma subtração normal Ela não precisa de reagrupar? 5 Ela não precisa de reagrupar? Não Não precisa de pedir nada emprestado? Então resolve aí na sua casa você, por favor Agora o segundo exemplo Olha o que que você tem 640 menos 92 Zé, dá para tirar 2? Não O que eu posso? Para que eu peguei emprestado para o vizinho? Olha só Você vai pedir emprestado Quando for no subtração Você tem que pedir emprestado para o seu vizinho Tá bom, meus amores? Quem é o vizinho aqui? O 4 É o 4 Tá, é o 4 E o 4 está na casa de quem? Da cidade da unidade Então aqui eu tenho o 0 que está na casa da unidade O 4 está na casa da dezena E o C e esse D está na casa da cd Vou lembrar esse conteúdo que vocês já aprenderam lá atrás, hein? Olha, se o 0 não dá para tirar 2 Eu vou ter que pegar emprestado para o meu vizinho O meu vizinho é o 4, não é? Então o 4 ele vai emprestar um de número aqui, olha Empeçou um para o meu vizinho da unidade Se o 4 perder 1, ele ficou com quanto? 3 3 Então eu vou apagar aqui que a gente já terminou com vocês, tá? Então aqui eu fiquei com 3 Aqui eu fiquei com quanto agora? 10 10 Tomei 10 unidades Então 10 unidades menos 2? 8 8 Agora eu continuo a minha cotinha aí, olha Agora eu estou na casa de quem? Da 10? Zeno Fiquei com quanto aqui? 3 3 3 dá para tirar 9? Não Não dá O que eu vou fazer? Vou pegar o emprestado para o 6 O 6 vai emprestar o número que vai trazendo aqui, olha Vai formar aqui o número 3 3 Se o 6 perdeu, o que foi com quanto? 5 5 Entenderam aí o caso? O que a gente já está fazendo? Aqui, olha É uma conta de subtração com ré e a culpa? Mim Tá? Tá? Menos 9, criança, o quanto que é? 4 4 4 Muito bem 13 menos 9 ficou? 4 Agora só sobrou 5 aqui 5 menos nada? 5 5 E eu colocou o 0 Tá? Você colocou o 0 aqui? Tudo bem Mas não é obrigatório, tá bom? Entenderam, criança? Como que é uma pontinha aí De subtração Quando você precisa pegar o número emprestado? A Tia Nava hoje está introduzindo a matéria de subtração com vocês Já dando exemplos, tá? Aí no caderno para vocês fazerem Tá bom? Vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje Ó, você tem agora 7 dá para tirar 8? Não O que é que eu vou fazer? Vai passar o 0 Vou pedir para o meu vizinho da dezena Que eu tenho 6 O 6 eu vou passar o número para cá, não é? Fica 17 menos 8 O número 3 é? Se o 6 perdeu, 1 ficou com quanto? 5 5 Tá bom? Então é 17 menos 8 Dá quanto? 9 9 Agora, próxima casa Fiquei com 5 5 menos 0 5 5 5 3 Menos 3 0 Ficou 50 aí? Bom E aí, criança Você em casa entendeu? A tia relembrou aí, ó Essa pontinha de subtração A Tia Nava nessa aula de hoje Eu estou em tornozinho agora A subtração com vocês de números naturais Lembram? A Tia Nava deu o exemplo de subtração Tá? Que não precisa pedir emprestado Então me dei o exemplo de subtração Pedindo o número emprestado Tá bom? Hoje a nossa aula matemática vai finalizar aqui Mas na próxima aula nós vamos continuar trabalhando subtração Tá bom? Beijo, meus amores Tchau, crianças Até a nossa próxima aula, meus amores Tchau Tchau Tchau